Fala galera, e aí? Como é que vocês estão? Beleza? Bom, estamos aqui novamente, o programa dos Papas Famosos pela JN Televisão Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora no canal JN Televisão Ative as notificações, curtam e compartilhem e comentem bastante com os seus amigos Porque a gente chegou com tudo E hoje galera, nós estamos num desfile maravilhoso da marca Chocolate Doce Vai ter muita gente bonita, um desfile incrível E a mulherada de casa, pode se preparar porque o guarda roupa de vocês vai ser renovado Porque tem muita coisa legal Então fiquem ligados e acompanhem esse desfile incrível e maravilhoso na Chocolate Doce Tchau 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 Fala galera, e aqui no Desfiro da Chocolate Vocês já sentiram que o negócio aqui tá top, né? Que agora eu tenho a grande honra de entrevistar essa mulher maravilhosa Mano, dispensa qualquer comentários Não é verdade, dona Jaqueline? Obrigada, eu que agradeço, a gente ama elogio, né? Com toda certeza E a Jaque, eu já tive oportunidade de fotografá-la no ano passado numa festa Seguindo todos os protocolos, já deixando isso bem claro Que comecem a atacar a gente, né? Foi uma festa seguindo todos os protocolos E eu tive a grande honra de conhecê-la, de fotografá-la, né? Para o nosso blog E, gente, agora eu tô tendo a honra de entrevistá-la, né? Jaque, seja muito bem-vinda ao nosso canal, meu amor Obrigada, eu que agradeço a oportunidade É sempre bom, né? A gente falar aí um pouquinho sobre o nosso trabalho Como tá as coisas Não tá 100% como a gente queria que estivesse, né? Mas, graças a Deus, tá mudando as coisas cada dia mais Estamos evoluindo, né? E tudo que tá acontecendo atualmente serve pra gente aprender cada dia mais Com toda certeza Agora, Jaque, conta pra gente Como é que tá essa nova fase da sua vida Você tá com música nova Aí tá com uma parceria muito legal Que a gente tá acompanhando o seu trabalho Conta pra gente um pouquinho dessa música E como tá a sua carreira Então, eu mudei de escritório recentemente, né? Eu tô na Resumo Que é a empresa do Guga, né? Meu empresário Um beijo pra ele Que tá aí agora na frente da minha carreira, né? Eu gravei agora recentemente uma música com o Lu, né? MC Lu Do Tá Apaixonado Babaca A gente vai lançar a nossa música agora, em breve O clipe já foi gravado A gente vai soltar daqui uns dias Eu acho que provavelmente na próxima semana A gente já começa a soltar uns spoilers Aí, pra ter a data pra galera Cama arrumadinha Tá bem legal a música É uma música É bem assim Tranquila Sem muitos palavrões, né? Que agora eu não tô mais gravando proibidão Então, eu acho que a galera vai curtir bastante É um trabalho bem legal A galera já adora o seu trabalho Já adora as suas músicas, né? Inclusive, eu escuto direto no trabalho Sempre coloco pra tocar lá As meninas até falam Meu, de novo essa música da Jaque Você não cansa? Eu não canso Porque a música é boa, poxa A música é muito legal Eu fiquei parada aí um tempo, né? Eu falo pra minha assessora Eu tava morta Fiquei um tempo parada, né? Mas eu acho que muita gente sentiu assim como eu me senti Teve uma época da pandemia que eu fiquei meio estressada Chateada com muita coisa Me recuei de muita coisa Tava precisando colocar a cabeça no lugar, né? Eu acho que essa pandemia também mexeu muito com o nosso psicológico E eu também tive a mudança de escritório duas vezes Então foi bem complicado algumas coisas pra mim Mas agora tá tudo fluindo Graças a Deus Bem, só tenho a agradecer, né? E agora, renovação Vim com o trampo E aí depois que eu lançar essa música com o Lu Vai ser música a cada 15, 20 dias sem parar Então assim, tô trabalhando bastante Graças a Deus É muito bom ver você nessa fase maravilhosa que você tá A gente não vai entrar nesse detalhe, obviamente Mas a gente acompanhou muita coisa ruim que aconteceu com você Com a sua filha também Foi uma coisa muito chata, né? Mas a gente fica feliz em ver que mesmo assim você não baixou a cabeça Que você falou Vocês querem me derrubar? Vocês não vão conseguir Eu tô aqui, vou ficar em pé, né? É, eu acho que às vezes em alguns momentos da nossa vida A gente tem que se recuar pra algumas coisas, né? Abaixar a cabeça, pensar mesmo E algumas coisas na nossa vida a gente tem que encarar de em frente, né? E algumas coisas eu não soube lidar Preferi ficar na minha, no meu canto Porque eu sou uma pessoa muito explosiva Então às vezes é melhor a gente calar, ficar quietinha E agora com mais calma A gente soltar realmente o que a gente tem, né? Que é o certo Porque tem muita gente também que não tem culpa, né? Do que outras pessoas vêm falando, vêm atacando E quando a gente mexe com o filho, né? É aquela situação E quando você trabalha com a internet Uma palavra mal colocada, né? Já é mal vista Então eu acho que muita coisa serviu pra me ajudar Pra me fortalecer E estamos aí trabalhando firme e forte Vai dar tudo certo Que maravilha, Jaque Agora é o seguinte A gente acompanha o seu trabalho Já tem um bom tempo Desde o tempo de Big Brother E quem que você torceu nesse Big Brother? Olha, nesse BBB eu torci pra Juliette Como todo o Brasil Mas no começo eu assisti um pouco, tudo tal Na verdade, desde o começo eu gostava da Juliette, né? Eu não fiquei muito, assim, assistindo tanto, tanto Porque graças a Deus ali na época Eu tava com bastante projetinho Na época que tava passando BBB Mas assistia, né? Porque eu tenho preview em casa Mas eu torci muito por ela Achei que ela foi muito bem Teve algumas pessoas, assim, que eu achei que era uma coisa Depois vi outra Mas faz parte É um game, né? Na verdade, as pessoas ficam muito pensando no que é aqui fora Ai, mas aqui fora a pessoa, não sei o que Julgando muito Julgando o caráter Julgando a pessoa O posicionamento Mas eu acho que lá é um jogo, né? E eu acho que antes de você julgar alguém Você deveria colocar numa balança E fazer uma pergunta a si mesmo O que você faria ou não faria Por um milhão e meio Porque tem gente que vai falar bem assim Gente, eu mataria por um milhão e meio, né? Depois o que vai acontecer? Quem tá vivo que vai aproveitar E tem gente que vai falar assim Não, isso eu não vou fazer Isso vai longe de mim Dos meus princípios Cada um é do jeito Então eu acho que antes de você julgar Qualquer pessoa que tá no reality Você tem que se perguntar pra si mesmo Se o que você faria ou não faria Por um milhão e meio Porque é muita grana, né, gente? Então às vezes você surta Você fala Caramba, é oportunidade na minha vida Eu não vou deixar aquele lá ganhar Não sei o que Então você vai mentir Você vai ultrapassar Você vai enganar Você vai fazer coisas que No seu ambiente normal Você não faria Então é muito complicado Por isso que eu não julgo Eu acho que é só estando lá Pra você saber e sentir na pele O que realmente é um reality Porque é muito diferente Do que assistir e julgar É, dentro de um reality desse Você precisa traçar estratégias É aquela coisa Você joga Faz uma estratégia Não rolou Você precisa pensar em outra coisa Mas tem gente que insiste Naquele erro e continua, né? É um jogo, né? Sempre vai ter os mocinhos Os vilão Os que é planta É, tem um ditado lá Que o apresentador mesmo já usa, né? Mas eu acho que Quem julga muito É, eu acho que Acaba entrando lá E fazendo coisas piores, né? Porque julgar muito assim Às vezes não é muito bom, né? Então acho que as pessoas Têm que cuidar um pouco Com o julgamento Que tá demais, né? Com toda certeza Já que pra gente finalizar agora Eu quero que você deixe Suas redes sociais Depois de você deixar As redes sociais Vocês vão fazer um desafio Do TikTok É babado? Topa? Vamos? Então primeiro Passa o seu Instagram Pra galera te seguir Jaqueline com dois L Em todas as minhas redes sociais Acho que Jaqueline 14 No meu TikTok E é isso E é isso não Já deixar também o link Do TikTok dela Aqui na descrição Tá, agora Jaque É o seguinte Se for no TikTok Nós estamos Aqui não é boa Eu faço qualquer coisa lá Eu não sou o TikToker Entendeu? Os meninos vêm gravar comigo Dancinha Faço dancinha do jeito que eu sei Aí posto comida Posto coisa com as crianças É babado Meu TikTok é tudo bem jogado Lá os bagulhos Tudo Não dá pra dizer Quem te segue Eu vou ver assim Acho que todo mundo que é doido Porque Eu não sigo um perfil Igual no meu Instagram É tudo bonitinho Tá, lá não Lá não tem legenda Eu quero postar um treino posto O bagulho é louco É isso aí Mas a dancinha é bem simples Não tem complicação Eu vou ensinar Eu não sou bom com dança também não Tá Você é maravilhosa com dança Eu sou péssimo Então essa dancinha é simples Tu joga a mão pro alto E cruza no ombrinho Bate na frente e atrás E joga a raba gostosinho Pegou? Tá, tá Bora? Vamos ver Então vamos lá Agora vamos lá A Jaque Vai fazer A dancinha Do Tik Tok Com a gente Tá Preparado? Então vamos lá Do três, hein Um Dois Três Tu joga a mão pro alto E cruza no ombrinho Bate na frente e atrás E joga a raba gostosinho E fala que não sabe dançar E fala que Lógico que dança, né Olha aí Olha aí Essa mulher, gente É maravilhosa Não, tem que ser Tem que ser punk Exatamente Exatamente Agora Jaque Esqueci de perguntar Uma coisa muito importante Pra você Tudo isso que tá acontecendo O que é pra você Tá aqui hoje Nesse desfile da chocolate Ah, eu conheço a Ayla Que é uma pessoa maravilhosa Tive a oportunidade De conhecer também A história de vida dela Que é uma pessoa incrível A marca tá muito linda Eu acho que ela sempre Remete nas peças O empoderamento da mulher A sensualidade Fora que os looks dela São sempre bem trabalhado A qualidade O produto que ela Entrega pros clientes A qualidade também De atendimento Eu sempre tô aqui Fazendo fotos Vídeos Então a gente sempre ouve Coisas legais Sempre é bem atendido Ela é uma mulher brilhante E a chocolate vai brilhar muito ainda É isso aí Então Jaque Obrigado mais uma vez Por essa grande honra De estar aqui junto com você Sucesso E o que precisar Do nosso canal Pode contar com a gente Qualquer coisa Gravação de clipe Se é que a gente vai lá fazer vídeo A gente vai Tirar foto Nós estamos envolvidos em tudo Fechou? É isso aí Jaque Obrigado Obrigado galera Obrigado 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 Obrigado